O que está fazendo? Vamos filmar que legal Estou filmando Aquecer bastante Tá me dando extensão aqui Oi? Não, agora Tem 15 dias a começo Aquecer bastante Aquecer bastante Tem dois ali Tem um do seu Jogou no Flamengo E tem um ali que jogou no Mar Tem um cachorro aí Não, tá feito com a idade dia 5 Já tem novas? Dia 5, dia 26 já tá certo Dia 26 agora? Não, dia 26 do mês que vem Dia 29 eu tenho que arrumar um jogo Pro campo do Jacaraná Tem que correr atrás do time Tá na vica aí o brejo grande Se Ed tem contato com o que nós jogávamos na época Então já envelheceu tudo E ele disse que não Com 70 tem Não é igual a farinha O cara é bom O cara é bom A carreira 22 A carreira 22 não tá no ponto Não vamos não Mime Mime Escolhe um lado com o Zacarias Ah Zezé, desculpa, desculpa Ô Zezé, tanto caber de área Ô Kennedy, encosta em juros, Kennedy Tem que ter cinquenta, é mais Agora tem time que vai, não tem condição não Olha aqui ó, avisa Acho que ele só sai bem melhor Adil jogando, Adil Isso Zaca Aparece pra ele Vai, vai, vai Vai que dá, vai que dá Na bola, na bola Marca ele, marca ele Porra, você marca ele, né 20 minutos Tá comendo, tá comendo Tá comendo, tá comendo Isso Quatro Tem que chegar, gente, que estão muito pagados Tá comendo Tá comendo Vem, vem, vem Vem, vem Vem com o fundo Vem com o fundo Deixa ele tocando Deixa ele tocando Adiós, adiós 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 Adil, suas costas Adil, suas costas Bom juizão, bom juizão Bom juizão Desinfalando Ô juizão Desinfalando 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 Vai embora, vai embora Desinfalando 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 Adil, calma Calma Desinfalando Desinfalando Abra agora Adil, abre Adil Desinfalando 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 Cheio de onde, cheio de onde Cheio de onde Cheio de onde Cheio de onde Meu carlito Toda vez faz isso Aí eu boto aqui fora, você entra O que que ele faz? Cinco minutos, tá bom O castigo dele é esse Depois fica você e Aquece a ideia É o que filho Todo jogo ele tá fazendo isso Abaraçado Tô com um jogo aí, a gente ganhando Ele foi bem assim Vai lá vai, vem Ele viu que não tinha zagueiro Guime, vai lá pra zaga Nosso time deu um jogo Dois a um O time descansou Aí um dia o Zacaria tava com medo Chamei o Zac, o Zac e o Zac não dá não Passei Guime, entrei no lugar de Guime Ganhou um jogo de cinco a um Aí quando deu cinco minutos Ele disse assim Não, aguenta aí Aí não voltei com ele Um porra Muito cheio de besteira Inventa muita computação Tem que parar com essa mania A hora que for sério Não vai acreditar Por cinco minutos ele vai tá bom Vai Carlinhos Vai Carlinhos Que você vai Que você vai Que você vai encerrar todo mundo Vai ser enterrado o dia Vai ser enterrado, tava dando o treino Marcelo, se liga Zaque Zaque, posse no meio Posse no meio Bate ali não Não adianta Bate não, bate de pé Não adianta, bate Tá, pô Melhorando Bate de pé Psicologicamente também Todo marolato Negócio de abete Ele se abateu, secou Ele tá aqui no meio Tá bom, Beto Tá bom, Beto Não tá mais confiante Começou se alimentar Betinho virou isso aqui Vai morrer, vai morrer Morre se não se cuidar Tem gente que sabe que tem Não se controla Se eu sei que eu tenho diabetes, qual é o remédio? Se eu sei que eu tenho diabetes, qual é o remédio? Adilson, 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 Raco Adilson, Raco Isso, Cacá Encosta no meio Vai embora, Adilson, tá só? Vai embora, vai embora Passar a carne Pela Ô Simão! Simão, sobe inteligente! Simão! Simão, sobe inteligente! Júlio, Júlio! Não volta muito não! Vai Júlio, vai Júlio! Júlio, vai Júlio! Não acertei! Não chega a bola lá não, não! Isso aí! Bola aberto! Vai embora Adil! Vai embora, meu coração! Ui, ui, ui! Isso, cara! Assim! Primeiro, assim! Tomé! Boa! Diminui! Diminui! Calma! Aí! Isso! Vai pra cá e dá bola, hein! Vai! Correu! Valeu! 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 Calito! Calito É isso que eu falo Tumultou o jogo Acabou meu amigo Marcou, acabou O que eu falei? Deixa a devinha reclamar Porra, você não me ouve Oh, deixa levantar aqui, senhor Ele viu que ele perguntei a bola e ele mordeu Oh, aqui o cara não tava não Tava não, não tava não Tava não Demorou mais para parar o mundo lá Vamos, Zaca, vamos pro jogo Deixa lá, Zacarias Zacarias tá dando confiança lá Porra, já marcou, cara Fecha, fecha Nada Ei, marcou Ei, marcou Ei, marcou Nojento, rapaz A gente fala, fala, fala Mas não tem jeito, não Se botar ele como capitão aí Que desgraça tudo Desenhou, eu pedi só você pra eu reclamar do juiz Porra Porra A gente vai se machucar A gente vai se machucar, vai machucar o outro Não tem jeito, ó Nojento, vai se machucar o outro Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bom, cara Ei, ei, ei Não tem jeito, não tem jeito Não tem jeito, não tem jeito Pode tomar, olha Pada bola Olha, dá bola, levo Alô, com vontade Cuidado,ce, vem, vem Cuidado,ce, vem Cuidado,ce, vem Cuidado com essa bola, Zezé Vai virando Lindo da bola, lindo da bola Adilson Não deixa o Carlitos aí pra dar essa cobertura não Tem que dar cobertura